Noticiário Regional com António Macedo Ferreira. Entram em vigor às zero horas de sexta-feira as novas medidas bastante restritivas que foram anunciadas ao início da tarde pelo Presidente do Governo. Numa conferência de imprensa transmitida por videoconferência que começou com imagens de uma discoteca cheia de gente no passado fim de semana. As medidas anunciadas vão desde a suspensão das competições desportivas regionais e das equipas que jogam em campeonatos nacionais não profissionais até a limitação da lutação nos restaurantes e bares que vão ter de encerrar até à meia-noite e também essa medida de que as discotecas vão ficar encerradas durante um mês. Ao todo, Miguel Alquerque enunciou 16 medidas concretas para minimizar o risco de contágio por Covid-19. Primeiro, os bares e semelhares serão obrigatoriamente encerrados até às 24 horas. Será reforçada a fiscalização pela Polícia de Segurança Pública, GNR e Arai, bem como a concretização das medidas de proteção. Primeiro, o uso de máscara, álcool gel, distanciamento e prevenção de mais de 5 pessoas juntas, exceto família. Será ainda reforçada a fiscalização no exterior dos mesmos, bares e semelhares, tendo em vista o cumprimento das normas de distanciamento, uso de máscara, proibição de ajuntamentos e a proibição absoluta do consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Ponto 2, as discotecas serão encerradas durante 30 dias. Ponto 3, os restaurantes e semelhares vão encerrar imperativamente até às 23 horas. Será ainda reforçada a fiscalização, tendo em vista o cumprimento das normas de distanciamento, higiene e uso de máscara. É proibido mais de 5 pessoas juntas, exceto família. Nota, quer nos restaurantes, quer nos bares e semelhares, não será permitida a permanência de clientes no interior dos estabelecimentos após o seu encerramento. Este aspecto será também objeto de rigorosa fiscalização. Quarto, os ginásios serão obrigados a reduzir a sua lotação a 50% e ainda obrigados a fazer a medição de temperatura a todos os utentes e a disponibilizar álcool gel à entrada dos mesmos. Serão proibidas aulas de grupo nos espaços interiores ou com mais de 3 pessoas, incluindo o preparador físico. Cinco, será reforçada a fiscalização à saída das escolas para evitar os ajuntamentos com mais de 5 pessoas por parte dos alunos, bem como o uso obrigatório de máscara nos jovens com idade superior a 6 anos. Sexto, ficam suspensas todas as competições regionais, em todas as modalidades, pelo prazo de 30 dias, e também das equipas atletas que participam nas competições nacionais, não profissionais. Serão permitidos os treinos, desde que assegurados todas as medidas sanitárias e de segurança determinadas pela Direção Regional de Saúde. Nas viagens entre Amadar e o Porto Santo, e este é o ponto 7, é obrigatória a medição de temperatura dos passageiros à partida e à chegada, quer por via aérea, quer por via marítima. Oitavo, festas de casamento, batizados e outras celebrações, bem como reuniões familiares, não poderão comportar mais de 50 pessoas. E o espaço onde estes se realizam terá de ser organizado no cumprimento das normas de segurança determinadas pela Autoridade de Saúde. Nove, no que diz respeito aos espaços de culto, a linha A admite-se apenas um terço da capacidade do lugar de culto, mantendo-se o distanciamento entre os fiéis a quando das celebrações. A linha B, desinfecção obrigatória das mãos dos fiéis com uma solução à base de álcool gel antes de entrarem na igreja. A linha C, uso obrigatório de máscara. A linha D, após os atos religiosos, todas as zonas de contacto deverão ser devidamente desinfetadas. A linha E, após as celebrações, todos os fiéis devem regressar a casa sem qualquer convívio no átrio ou espaço comum. Décimo, transportes públicos, privados e escolares, redução da lotação para os dois terços da sua capacidade máxima. Décimo, cabeleireiros, lutação reduzida a 50%, com agendamento prévio e manutenção das medidas de proteção básica, a saber, plano de contingência obrigatório, uso de máscara, uso de álcool gel, distanciamento e desinfecção das superfícies. Décimo, casinho, lutação reduzida a 50% e manutenção das medidas de proteção básicas anteriormente enunciadas. Décimo, terceiro, estúdios de tatuagens, agendamento prévio e adoção das medidas básicas e proteção enunciadas. Décima, quarta medida, atividades marítimo-turísticas, lutação reduzida a 50%, agendamento prévio e adoção das medidas de proteção básicas enunciadas. Décima, quinta medida, parques infantis, lutação reduzida a 50% em função da área física, com horários restritos de utilização de 60 minutos e adoção das medidas de proteção básicas enunciadas. Décimo, sexto, regresso dos estudantes. Os estudantes que, entretanto, regressem à região para passar o Natal em família serão testados à chegada, deverão observar o isolamento recomendado e serão testados posteriormente entre o quinto e o sétimo dia. Esta é uma medida de proteção muito importante para a salvaguarda da saúde do próprio estudante, da família e da comunidade. As 16 medidas anunciadas hoje por Miguel Albuquerque, medidas que entram em vigor às zero horas de sexta-feira, estas novas medidas bastante restritivas que foram anunciadas ao início da tarde pelo presidente do governo, que acrescentou que quanto ao funcionamento das escolas, não vai haver alterações pelo menos para já, uma vez que, diz o presidente do governo, tem havido uma resposta positiva por parte dos estabelecimentos de ensino em conter a propagação da doença. Miguel Albuquerque também recusou a ideia de que estas medidas configurem um confinamento, apesar de reconhecer que estas medidas impõem uma limitação na circulação de pessoas. O presidente do governo garante ainda que a situação da pandemia está controlada na ilha, mesmo depois dos casos identificados na semana passada em algumas escolas e também entre os profissionais de saúde. E o aumento de casos de Covid-19 identificado na região nos últimos dias obrigou também a Diocese do Funchal a tomar novas medidas para que os fiéis possam celebrar o tempo do Natal com mais tranquilidade e esperança. No comunicado vacinado pelo Bispo Dono Nebrás, lê-se que os padres a partir do próximo sábado devem limitar o acesso de pessoas às missas a um terço da capacidade das igrejas. Mantêm-se em vigor as normas das autoridades sanitárias no que diz respeito à desinfecção dos bancos e ao uso de máscaras e de álcool gel por parte dos fiéis. A catequese paroquial deve ser reavaliada em relação às condições de segurança, podem mesmo ser substituídas por outro tipo de encontros e acompanhamento via internet, ou seja, mesmo suspensas durante este próximo mês. Recomendações que a Diocese do Funchal antecipa neste comunicado onde se pode ler que as novas regras entram em vigor este fim de semana. De resto, regras que foram já também enunciadas por Miguel Albuquerque e que se aplicam também a outras religiões que estejam presentes na região autónoma. De acordo com o último boletim epidemiológico distribuído pelo OEA Há 14 casos de Covid-19 e 26 situações suspeitas. Há ainda um caso de uma pessoa que recuperou da doença. O total de infecções ativas na região é agora de 197. E no Parlamento foi aprovado esta manhã em votação final global mas apenas com a abstenção do deputado único do PCP o decreto regional que determina o uso de máscara obrigatória na rua. Foram introduzidas três alterações ao diploma na especialidade da autoria do PSD e CDS a discussão que contou com a presença de Pedro Ramos o secretário da saúde ficou no entanto marcada pela troca de críticas entre as bancadas do PS e do PSD Isabel Freitas Vieira. O secretário regional da saúde garantiu hoje no Parlamento que o governo regional não negligenciou a pandemia a situação está controlada Pedro Ramos falava durante o debate do diploma que determina o uso obrigatório da máscara em espaços públicos. A pandemia não começou nem começa hoje porque é aprovado o diploma da obrigatoriedade do uso de máscaras uma das medidas básicas de proteção associadas ao distanciamento à etiqueta respiratória à desinfecção dos espaços e superfície à ventilação natural de todas as áreas onde sejamos envolvidos e a realizar a nossa atividade e acima de tudo também a possibilidade de existência de uma linha de comunicação para que tudo aquilo que é as dúvidas e tudo aquilo que seja preciso esclarecido possa estar criado na região autónoma da Madeira e como todos sabem foi criado. A Madeira não negligenciou a pandemia. O uso obrigatório de máscara é fundamental além de outras regras que devem ser cumpridas pelos cidadãos para conter a pandemia Cláudia Bustrelo do PSD criticou a atuação do Governo da República e da Direção-Geral de Saúde quando no início se opuseram à implementação desta medida na Madeira. O facto é que hoje finalmente meses depois foi preciso toda esta história o uso da máscara está a ser discutido enquanto lei na Assembleia e questiona o Sr. Secretário se de facto fomos precipitados ou se é o Ministério da Saúde e a Direção-Geral de Saúde que está a ser reativa e até retardada na sua reação. Na resposta Pedro Ramos garantiu que o Governo Nacional não toma medidas precipitadas mas de antecipação o que faz em toda a diferença referiu. Do lado do CDS-PP Ana Cristina Monteiro destacou a importância do uso da máscara de proteção. A exigência obrigatoria da utilização das máscaras é crescida e além das outras medidas preventivas penso que serão e são recomendadas totalmente para evitar a propagação do vírus da Covid como estamos vendo hoje em dia e agora que vamos entrar nesta o que já estamos quase dentro desta segunda vaga. A medida é consensual entre a maioria dos partidos Paulo Cafou presidente do PS Madeira favorável considera que não podemos baixar a guarda face à evolução do número de casos de Covid na região o deputado socialista deixa um pedido ao governo regional neste momento é coerência nas decisões respostas proporcionais e adequadas e mensagens claras o pior que nos pode acontecer é um governo regional que com o pânico do nosso débil sistema regional de saúde não estar preparado para uma sobrecarga de doentes de Covid-19 entrar em desespero político e tomar medidas desassustadas e desarticuladas criando ansiedade e medo na população ampliando com o populismo a ansiedade geral e com isso o aparecimento de discursos de ódio e atos xenófobos. Paulo Alves do JPP também louva a implementação desta medida lembrando que o Serviço Regional de Saúde não tem capacidade de resposta se se verificar uma situação de catástrofe. Vou citar o Presidente Dr. Alberto do Presidente do IA Saúde quando diz que imagine-se e agora estou a citar imagine-se o que é um surto numa região com a densidade operacional como a nossa seria catastrófico é verdade seria catastrófico porque nós não temos neste momento um Serviço Regional de Saúde capaz de dar resposta a uma situação pandémica catastrófica. Pedro Ramos contrapõe. Volto a dizer que a Madeira tem maior número de casos é expectável nós vamos ter ainda mais casos mas volto a dizer que o Serviço Regional de Saúde está em condições de responder ao contrário do que ouvi aqui dizer porque teve este tempo todo para se preparar. O PCP foi o único partido a abster-se na votação do diploma Ricardo Luma apontou várias incongruências por exemplo colocou em causa a competência das entidades fiscalizadoras nomeadamente a Arai. E para além das forças de segurança aparece a Autoridade Regional das Atividades Económicas que no nosso entender na sua missão e no seu objeto não tem competências efetivamente para fazer a fiscalização e para fazer a aplicação das comias como está aqui proposto nesta proposta. O diploma aprovado com caráter de urgência determina o uso obrigatório de máscara para todos os cidadãos a partir dos sanzanos e define exceções como a prática desportiva atividades de lazer praias e pessoas com problemas de saúde que impedem o uso da máscara. As multas previstas podem ir de 100 a 500 euros e a fiscalização estará a cargo das forças policiais e da Arai a Autoridade Regional das Atividades Económicas. Está lá tudo escrito na proposta de decreto do Governo Regional aprovada com os votos favoráveis do PSD, CDS, PS e JPP e a abstenção do PCP. Esta proposta de decreto segue agora para o representante da República Irneu Barreto deve promulgar o decreto e depois enviá-lo para publicação no JORAM e só depois disso é que passa a ser obrigatório o uso de máscara sempre que estejamos em espaços públicos no interior ou no exterior. Esta obrigatoriedade deve entrar em vigor ainda esta semana. O número total de desempregados em Portugal disparou 45,1% do segundo para o terceiro trimestre deste ano. Os dados, de acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego atingiu os 7,8% no total do país. Na Madeira, a taxa de desemprego também aumentou em linha com o resto do país quase 2% no terceiro trimestre. Fixou-se nos 8,6% face aos 6,7% do segundo trimestre deste ano, tendo aumentado ainda 1,7% em relação ao mesmo perigo do ano passado. Assim, nos últimos três meses, houve mais 3.200 pessoas, ou seja, 3.200 novos desempregados na Madeira.